Bom dia, quase boa tarde a todos os presentes, os deputados, o senador, as minhas irmãs de luta que estão aqui, que são pró-vida. Eu tinha todo um discurso feito aqui, mas eu resolvi não fazer, porque eu prefiro falar de coração. Eu vim aqui hoje dar o meu quase um testemunho de vida, resumido em 15 minutos. E eu gostaria de falar que a minha história não começou comigo, a minha história começou com a minha mãe. A minha mãe, ela se casou com um homem que não foi muito bom para ela, minha mãe foi vítima de violência doméstica, minha mãe tem o braço quebrado, o nariz quebrado, minha mãe foi estuprada pelo meu pai diversas vezes, engravidou três vezes e com muita dignidade pariu os três filhos. Eu sou muito grata à minha mãe, porque ela assumiu a responsabilidade de seus atos, não pensou em abortar, mesmo em todas as dificuldades muito ruins que ela passou na vida. Eu vim de um lar completamente desajustado e violento, tenho um irmão, as pessoas não sabem, eu tenho um irmão que é adicto, em craque, sofri muito na mão dele junto com os meus pais, que ainda sofrem. Apanhei muito, meus pais apanham dele até hoje, sofremos muito com esse tipo de problema. Saí de casa cedo, aos 17 eu estava na prostituição para fugir de casa, para tentar um mundo melhor. E nesse contexto todo eu conheci o feminismo. Eu achei aquela ideia maravilhosa, aquela ideia de empoderamento da mulher, aquela ideia de que as mulheres têm que ser independentes, que as mulheres têm que ter poder, têm que ter voz. Eu me apaixonei por aquilo e fiquei quatro anos militando dentro disso. Acho que hoje em dia a principal pauta do feminismo no Brasil é o aborto, é a questão do aborto. Todos nós sabemos que isso não é à toa, existe um grande financiamento internacional de ONGs que querem mesmo mudar a legislação do nosso país. Eu já citei em vídeos meus no YouTube, nome por nome, de cada ONG, de cada pessoa que é responsável pela movimentação de até 37 milhões de dólares para promover o aborto aqui no Brasil. Eu estou aqui hoje para falar de uma experiência pessoal, com bastante vergonha, com bastante medo, pelas coisas que eu fiz e bastante arrependimento. Eu me encontrava numa situação completamente assustada, amedrontada, no término de um casamento, de um relacionamento abusivo. E descobri que estava grávida de 11 semanas. Eu entrei num grupo feminista, Feminismo Brasil, nem sei se existe ainda. Eu estava com muito medo e eu queria muito que as pessoas lá pudessem me ajudar. O meu ex-marido estava me colocando para fora de casa, estava com outra, eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, não podia voltar para a minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada. E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi, aborta. Porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Dóris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram quatro comprimidos de citotec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Enquanto eu engoli aquela espuma de citotec, eu ia me arrependendo tanto, tanto, de uma maneira inexplicável. Que é tão difícil de falar, mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Eu nunca, nunca teria feito isso. E não adianta as pessoas que estão aqui presentes, nunca vão saber a dor de passar por esse tipo de arrependimento. E questiono que mais do que levantar cartazes, é fazer o que essas duas mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres ou que vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas, que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. Vocês não têm noção do que é conviver com essa culpa e o incentivo que o movimento feminista faz à facilitação a esse tipo de crime? É muito grande. Eu venho aqui hoje para fazer uma denúncia. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres. Se faz vaquinha para comprar citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro para fazer aborto. Eu venho aqui fazer essa denúncia. Aconteceu comigo, acontece todos os dias. Todas as provas estão no meu celular e já foram devidamente passadas para as autoridades responsáveis para que seja aberta uma investigação. Não é fácil conviver com essa culpa e eu não desejo isso para nenhum tipo de mulher. Eu não sei o que tem na cabeça das pessoas de incentivar tal ato brutal e monstruoso sem saber como que a mulher vai ficar depois. É muito fácil você dar citotec para alguém, é muito fácil você incentivar o aborto, é muito fácil você dizer que isso é só um aglomerado de células desconsiderando completamente qualquer emoção ou qualquer sequela emocional ou física que a mulher vai ter depois disso. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim e eu sonho tentando colocá-los de volta e vocês não sabem como é isso. E eu assumo aqui na frente de todos a dor que eu sinto dia após dia. E de todas as mulheres, a Dóris bem sabe, porque ela convive diariamente com isso, de mulheres que praticaram o mesmo que eu, porque não sabiam que tinham outra escolha, não sabiam que existiam pessoas muito boas, religiosos ou não, que cuidam de pessoas que, por desinformação e apenas desinformação e o incentivo de terceiros, cometem esse tipo de monstruosidade. Mães estão sendo, estão se tornando assassinas sem saberem. Mães estão sendo colocadas contra os seus filhos sem saberem e incentivadas dia após dia pelo movimento feminista. E eu tenho muita pena, eu tenho pena e eu rezo por essas meninas, porque a maioria é tão inocente e tão boba que nem sabe que estão sendo enganadas. As grandes, as grandes intelectuais, acadêmicas, políticas, estão enchendo o bolso de dinheiro e usando todas as outras como massa de manobra. É incrível a lavagem cerebral que eu fiz. Só um minutinho, só um minutinho. Vamos respeitar as pessoas que estão aqui. Eu queria pedir a você que está com esse cartaz, ex-puta, ex-gay, que você baixe seu cartaz e eu vou pedir para tirar você. Os outros estão tudo bem, não, não, não estou. Você acha o que você achar. Mas se você continuar com esse cartaz, eu vou pedir para você sair. Está bem? Continue com todos os cartazes, sem o menor problema. mas sem assintes as pessoas. Continue, filho. É incrível. É incrível como a gente pode ver o ódio carregado. Eu gostaria de questionar algumas coisas, a primeira delas. Só um minutinho. Eu queria pedir também, essa coisa de nazista é crime, você sabe disso. Então, com todo respeito a você. Deixa eu... Filha, 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 vá você e avise. Para você falar de novo, eu peço para tirar você. Ninguém vai bagunçar isso aqui. Desculpe, não vai. Não vai. Não vai. Então, com todo respeito a você, eu continuo com aquele outro cartaz, aquele outro seu. Baixe esse aí, está bom? Não. Não, depois eu não... Deixa. Mas ela está... Escute. Espera, espera. Deixa eu falar com você. É porque ela... Deixa, deixa, por favor. Deixa ela fazer a... Deixa ela fazer a fala dela. Eu só... Esse tipo de cartaz eu não vou aceitar, está bem? Continua. Não, não, não tem pela ordem. Não, filha, você não tem palavra aqui, não. Desculpe. Desculpe, não tem nada de pela ordem. Entendeu? Não, não. Não. Desculpe. Não, filha. Vocês vão ter a palavra... Tem três aqui... Tem três aqui escrito para ter a palavra. Três vão ter a palavra. Só. Continue. Eu te agradeço lá, tá, filha? Eu gostaria de chamar a atenção para o ódio disseminado. Eu acho muito... Chega até a ser cômico o comportamento das pessoas, ligado ao que elas pensam, porque os providas estão aqui, em nenhum momento eu vi eles ofendendo ninguém, e nem tumultuando essa comissão. Eu acho que os valores morais, eles são importantes. São de extrema importância. Um outro questionamento que eu gostaria de fazer são com relação às mentiras feministas, especialmente as estatísticas e falsas estatísticas. Eu confesso que eu nunca fui muito boa de matemática, mas se alguém quiser pegar papel e caneta e fazer um cálculo rápido, eu gostaria de questionar as estatísticas expostas pela doutora Melânia, porque se fosse realmente desse jeito, a nossa população estaria diminuindo, não estaria, né, aumentando. É um pouco constrangedor vir aqui e abrir o meu coração e todas as coisas que eu fiz, especialmente essa sobre o aborto, que para mim é tão pessoal, na frente de pessoas estranhas, na frente de pessoas que discordam do meu posicionamento, mas, quando eu era feminista, eu incentivei muito essa prática, incentivei mesmo, achava que era a coisa certa a se fazer, achava que isso iria diminuir o número de mortes maternas. E eu me sinto na obrigação de vir aqui hoje e dizer, desculpem, me perdoem mesmo. Se eu soubesse que projetos maravilhosos como esse da Dóris e da Rosa existiam, eu com certeza teria divulgado essas ideias. Porque quando você comete um aborto, você não mata um feto, você não mata um bebê, você mata junto uma mãe. Você não lhe concede a oportunidade sequer de tentar. Ela precisa tentar. O arrependimento é tão grande depois, o suicídio, a depressão, as síndromes pós-aborto. O Estado não dá conta disso, o Estado não consegue dar conta nem do SUS, nem do que a gente já tem e agora quer dar conta de aborto. As pessoas precisam pensar um pouco mais no sentimento uma das outras. Isso é uma coisa de extrema importância. Eu acho que o movimento feminista só quer legalizar o aborto, fora a parte de financiamento, por questões de ego, porque existem tantas outras pautas importantes que estão sendo deixadas de lado. Eu vejo cada dia mais o feminismo falando só de aborto. Nós temos turismo sexual, exploração sexual, violência doméstica, violência obstétrica. Nós temos um milhão de pautas importantes para a gente correr atrás, para a gente se dedicar a isso. e eu me pergunto, por que o aborto? Por que não usar a força? Porque o movimento feminista é muito forte, eu admiro muito isso nele. Essa vontade de lutar, essa garra, essa força de conquista. Por que não usar isso para promover projetos de incentivo à vida? Por que não usar isso para ajudar mulheres grávidas que querem continuar a gestação? Por que não usar essa força como voluntárias em instituições que estão precisando? A Dóris está precisando, a Rosa está precisando. Eu fiquei quatro anos no movimento feminista gritando em favor da legalização do aborto e não ajudei uma mulher. No último final de semana, eu estive em uma igreja no Rio de Janeiro, fiz uma palestra lá e consegui 300 quilos de alimento para as grávidas que ficam lá na casa de amparo da Dóris. E eu acho que as pessoas tinham que se atentar um pouco mais a isso. Eu falo porque eu senti isso na pele, eu sei como isso dói. Muitas outras mulheres me procuram diariamente para falar como elas se arrependeram de ter abortado, inclusive muitas feministas. Eu acho que as pessoas que são pró-aborto têm que colocar mais a mão no coração e se dedicar a outras coisas. Porque o aborto, ele não é só a morte de um bebê, ele é a morte de uma mãe. Não se deve incentivar esse tipo de prática. Se deve incentivar o amor, o carinho, a maternidade, queira ou não de quem for mãe, de quem quiser ou não ser mãe. Existem tantos meios de contracepção, claro que nenhum deles é 99%, mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano com isso é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham o culhão, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada. para o que o que a 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 Obrigado.